O Senhor diz que o que importa é daqui pra frente O que foi daqui pra trás O diabo não conta mais Nossas filhas Ele tem gostado Pra cada vida do Senhor E esse foi o melhor presente que vocês Ganharam na sua vida Amém Jesus Vamos adorar o Senhor Querem mais Tem certeza Amém Vamos buscar o que é nosso Porque os filhos de Deus não tem O que é nosso